Mateus 8 Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E este um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero. Fica limpo. E, imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe, então, Jesus. Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus, Segue-me e deixe aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Então, entrando-lhe no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado a outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, Que temos nós contigo, ó filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, Se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou deste madeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. E visitaram-se e atormentando o que aconteceu. Set processing.